A terça-feira começou chuvosa e cheia de transtornos causados pela chuva. Estão abertas as inscrições do projeto Cubatão Sinfonia. Alunos da UMI João Ocelzi escrevem cartinhas para vítimas das enchentes no sul. Debaixo de muita chuva, a última notícia desta terça-feira está no ar. Boa noite. Começamos o Últimas Notícias falando da chuva. A previsão do tempo se cumpriu e ela chegou forte na nossa região. Em apenas 5 horas choveu 60% da média esperada para junho. A chuva que começou durante a madrugada trouxe transtornos para a Baixada Santista. Em algumas cidades choveu mais de 60% da média histórica para o mês de junho. Em apenas 5 horas choveu mais de 81 milímetros, enquanto a média para o mês inteiro é de 130 milímetros. A prefeitura de Cubatão informou que não houve registro de interdições ou ocorrências devido às chuvas. Ainda segundo a administração municipal, os acumulados são de 7 milímetros na área de encosta habitada, mais de 5 na região industrial e mais de 4 milímetros na região central da cidade. Toda essa chuva refletiu no trânsito, que registrou congestionamentos em alguns pontos, dificultando a vida de quem estava a caminho do trabalho. Além disso, o transporte público não conseguiu circular normalmente. Diversas linhas que ligam outras cidades até Cubatão registraram atrasos nos itinerários. Na via Anchieta, sentido capital, houve registro de lentidão do quilômetro 13 ao 10 e do quilômetro 20 ao 17. Na rodovia dos imigrantes, não foi diferente. Imagem da TV Câmara Cubatão mostra a grande quantidade de veículos no sentido contrário, principalmente de caminhões em direção à cidade de Santos, que ficou parada devido a pontos de alagamentos. Vimos a chuva e os transtornos causados na nossa região. Como será que fica o tempo para amanhã? Vamos descobrir agora com a Cris Castanheira na Previsão do Tempo. A quarta-feira amanhece nublada, com probabilidade de pancadas de chuva pela manhã. À tarde e à noite, o tempo fica estável e não há previsão de chuva. As temperaturas continuam baixas, variando entre 18 e 23 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 77% e 92%. O projeto Cubatão Sinfonia está com as inscrições abertas para crianças e adolescentes, para as aulas de dança, violão, violino e percussão. Há 16 anos, o programa Cubatão Sinfonia trabalha com crianças e adolescentes, ministrando aulas de dança e música no contraturno escolar. A novidade é que o programa está com o núcleo caçula Naume Pieruzzi, e as inscrições estão abertas para os interessados em aprender dança, violão, violino e percussão. As aulas são gratuitas para crianças e adolescentes dos 7 aos 18 anos, e não é necessário conhecimento musical, como conta a professora Julie. O programa Cubatão Sinfonia, ele é um projeto que acontece aqui na cidade de Cubatão, que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Esse ano, o projeto implementou aqui na Naume Pieruzzi um novo núcleo, e estamos atendendo violino, violão, percussão e dança. Pode crianças de 7 até 18 anos, e quem tiver interesse em participar, não precisa ter nenhum conhecimento em instrumento ou em dança. Quem tiver interessado em participar do projeto e for menor de idade, pode vir com o responsável segunda, quarta e sexta, das 9 da manhã até as 16, e procurar os responsáveis aqui do Cubatão Sinfonia, Naume Pieruzzi. Acidente na estrada, olha só, uma colisão de duas carretas gerou grande congestionamento na rodovia Anchieta nessa terça-feira. Duas carretas se envolveram em uma colisão na altura do quilômetro 48 da rodovia Anchieta, em Cubatão. Devido ao acidente, a Ecovias registrou 9 quilômetros de congestionamento sentido litoral. Segundo o Centro de Controle e Informação da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, o condutor do caminhão alegou que trafegava na via quando o veículo apresentou uma pane no sistema de freio. Sem tempo para desviar, o motorista colidiu na traseira de uma carreta Scania. Os motoristas de ambos os veículos saíram ilesos. A polícia militar rodoviária atendeu a ocorrência. O acidente gerou congestionamento do quilômetro 39 ao 48. Alunos da UMI Jaime João Osséuze escrevem cartas de apoio às vítimas do Rio Grande do Sul. Alunos de 10 a 11 anos da UMI Jaime João Osséuze criaram um jornal interno e, através das pautas elaboradas por eles sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, decidiram escrever cartinhas de apoio para as vítimas do Estado gaúcho, como conta a professora Girleice Ribeiro, idealizadora do jornal. Isso mesmo. Na verdade, eu falo que o mérito é mais deles do que meu. Começou com a ideia do jornal. Aqui no Jaime, a gente tem projetos na parte da tarde. E é linkado com a professora da manhã, que leciona português e matemática. E, à tarde, nós ficamos com projetos, ciências, história e geografia. E nós tínhamos que pensar em um projeto que fosse bem interessante. Algumas professoras ficaram com projetos de meio ambiente, horta, alimentação saudável. E nós fomos para a parte do jornal. Então, foi aí que surgiu a ideia do Jaime News. Eles toparam na hora. Então, foi bem interessante. E aí, a gente pesquisa sobre diversos assuntos, diversos temas. E, agora, para o nosso segundo trimestre, começou a pesquisa sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E, numa das nossas pesquisas, as nossas alunas, elas chegaram às cartinhas. E foi aí onde tudo começou. Impactados com os fatos, os alunos voltam para a sala de aula com a vontade de fazer alguma coisa. Foi aí que a professora Graciele Pupo teve uma grande ideia. Então, as crianças chegaram na sala de aula com essa demanda, sensibilizados com a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, naquela semana. E, na segunda-feira seguinte, eles começaram a comentar. A professora, sabe o que aconteceu no sul do país, na tragédia. Falaram sobre o cavalo que foi no telhado, das crianças que perderam os pais, enfim. E aí, a gente pensou juntos, então, de construir, de elaborar. Então, uma cartinha de solidariedade. Uma cartinha onde a gente poderia escrever sentimentos que eles estavam sentindo e sentimentos que eles desejavam para aquela população que estava desabrigada. Como fé, solidariedade, esperança de que tudo iria ficar bem no fim. Eles desejavam isso. De alguma forma, de coração, eles estavam desejando que, no fim de tudo isso, ia ficar tudo bem. De alguma forma, eles pensaram que, com a cartinha, poderiam confortar o coração de toda a população do Rio Grande do Sul. As alunas Rebeca Vidal e Vitória Dantas sentem que, de alguma forma, confortaram os corações dos destinatários. Eu fiquei muito feliz porque eu confortei o coração deles. Pelo menos eu espero que eu tenha confortado o coração deles. E eu acho que eles ficaram felizes por ter recebido essas cartas que a gente fez. Eu acho que é bem importante porque, ao calmar um pouco a situação deles, espero também, e eles vão ficar bem felizes mesmo, por causa que são umas cartas bem alegres, que acalmam muito. E é que Deus está com eles. A Ana ainda lembra o que escreveu na cartinha. O Arthur faz votos de que a pessoa que lê a correspondência tem o dia melhorado. Eu escrevi que eu quero que essa pessoa, quando ela lê, ela sinta mais amor, mais felicidade, que tudo na vida dela vai melhorar e eu espero que ela fique bem. É, porque eu sei o que eles estão passando, né? E eu mandei porque quem vai receber a carta vai se sentir feliz também e vai melhorar o dia da pessoa. A Secretaria de Saúde de Cubatão ampliou o horário de atendimento para a UBS da cidade. A medida que começou no mês de maio vai acontecer durante o mês de junho. Com essa ampliação, todo dia, uma unidade de saúde ficará aberta duas horas a mais. Sendo assim, das cinco da tarde até as sete da noite. Durante o horário estendido, consultas, aplicação de vacinas e todos os procedimentos poderão ser realizados normalmente. Hoje, o horário estendido foi na unidade de saúde da família Mário Covas, na Vila Natal. Amanhã, dia 5, será na unidade do Jardim Costa e Silva. Para quinta-feira, dia 6, o funcionamento até mais tarde acontece na UBS do Jardim Nova República. Fechando a semana, na sexta-feira, a unidade do Vale Verde estará realizando os atendimentos na extensão do horário. Para agendar em horário estendido, o cidadão cubatense deve realizar os mesmos procedimentos de consultas em horários habituais. O agendamento é feito de acordo com o planejamento de cada unidade de saúde e disponibilidade do paciente. Agora vamos conferir o resumo da 18ª sessão ordinária, realizada na tarde desta terça-feira, na Câmara de Cubatão. Acompanhe. Um projeto de lei de autoria do vereador Alain Matias estava na ordem do dia da 18ª sessão ordinária, o que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização da sessão de cinema adaptada a pessoas com transtorno de aspecto autista. No município de Cubatão, de acordo com o Decreto-Lei 3091-2022, a data deste projeto de lei é do dia 20 de setembro de 2023 e estava em primeira discussão. Porém, o presidente da Casa de Leis, o vereador Kleber do Cavaco, abriu a 18ª sessão ordinária normalmente e, logo na sequência, e encerrou devido ao falecimento do suplente de vereador, Donizete dos Santos. Chegou a hora do futebol aqui no Últimas Notícias. E o Santos, hein? Mesmo com a torcida fazendo festa, o time perdeu para o Botafogo de São Paulo e o sinal amarelo acende na Vila Belmiro. O Washington Luiz conta mais detalhes para a gente. O Santos Futebol Clube conheceu a sua terceira derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, jogando em Londrina, a equipe dirigida pelo técnico Carilli perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 1. Douglas Baggio e Jubão Costa marcaram 1 para o Botafogo, enquanto Joaquim descontou para o time da Vila Belmiro. Agora o Santos segue na terceira colocação com 15 pontos e enfrenta na próxima rodada o Novo Horizontino na próxima sexta-feira em Novo Horizonte. E amanhã, às 10 horas da manhã, será realizada no auditório do Siesp a audiência pública para a elaboração da lei orçamentária referente ao ano de 2025. Você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, aqui vai mais um convite especial para você. Amanhã, quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, no prédio do Siesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que fica na Praça Getúlio Vargas nº 20, irá acontecer a audiência pública da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2025, e você é o convidado especial. São 45 lugares à sua disposição. Então não perca amanhã, 10 horas da manhã, a audiência pública da Lei das Diretrizes Orçamentárias. Olha só, e lembrando que o Siesp fica na Praça Getúlio Vargas nº 20, e serão disponibilizados 45 lugares para a comunidade em geral. Últimas notícias desta terça-feira fica por aqui, e amanhã a gente volta a partir das 18h15.